Ixi! Aí eu vi! Desafio do Fred. Estamos aqui com o Roger Flores. Isso aqui foi muito tempo na minha casa. É mesmo, Roger? Bate uma saudadinha? Bate. Muita saudade. Qual que é o momento mais especial que você tem aqui dentro? Os clássicos, né? É. E eu peguei o processo de modernização do Maracanã. Eu acho que eu peguei todos eles, né? O primeiro, aquele só de cimentão. Uhum. Cabia quase 200 mil pessoas. Eu joguei aqui pra 150 mil pessoas. 150 mil? Caralho! Que isso, mano. Eu acho que 70 e alguma coisinha, né? Aí deu a primeira reforma. Eles colocaram umas cadeiras. Aí já deu uma diminuída de capacidade. Até virar isso aqui pra Copa do Mundo, né? Teve um jogo contra o Vasco que a gente ganhou de 1 a 0. Eu carrego uma bola do meio campo assim. Carrego até a entrada da área de direita. Vixe! 1 a 0. Com a ceguinha. Com a ceguinha. E hoje vai ter, né? Hoje vai ter, mas eu cheguei aqui, ó. Nesse jogo eu dei um balão no Amaral. Amaralzinho, volante. Jogava muito. O goleiro pegou e saiu em mim assim, desse lado. Aí a bola veio no alto. Ele veio de primeira, de chaleira. Deu o balão. Naquele jogo foi. Acho que devia ter gente pra caramba. Eu dei sorte na minha carreira porque fazia gol em clássico. É mesmo? Mas dava uma motivação a mais o clássico? Tipo, você conhecia jogador que, sei lá, sentia a pressão da parada? Não. Porque clássico pra mim sempre foi mais fácil, né? Eu levava o clássico como um jogo mais fácil, mais tranquilo. Porque é bom, porque tem mais espaço. Você joga com gente que sabe jogar, que não tá só preocupado em marcar. Aí jogava time pequeno, era sempre dois em cima, dando porrada o tempo todo. Então quando eu dormia pra clássico, eu já dormia tranquilo. Eu falei, amanhã é jogo bom, vamos deixar eu jogar bola. Ó, eu vou falar agora do seu momento atual. Assim, é normal os jogadores virarem comentaristas, mas você virou apresentador, velho. Tipo, mano, você manda bem pra caralho. Não tô falando só porque você é meu amigo. Tô falando que a gente assiste alguns e fala, mano, não dá. Mas não, o Roger manda bem pra caralho. Tipo, como é que foi essa fusão? Você já tava se preparando quando tava acabando sua carreira, ou foi um negócio que simplesmente aconteceu? Eu tive uma preparação, comecei a fazer faculdade de jornalismo, né? Não consegui terminar por causa do tempo e tal. Eu ainda jogava no Cruzeiro quando eu comecei a fazer faculdade. Mas aí virei o comentarista. E aí depois de três anos, eu sou um cara inquieto, né? Eu gosto de desafios novos e tal. Aí eu já tava no Sport TV, fazendo todos os eventos. Passou pela minha cabeça o seguinte, poxa, eu tô com 37, 38 anos ainda. Isso aqui dá pra fazer até os 70, né? E parece que eu já cheguei no teto, no limite. Não tem pra onde crescer mais se eu quiser fazer só essa função. Eu vou me preparar pra fazer outras coisas. E aí comecei a me preparar, pedir, bater na porta do chá. Pô, deixa eu fazer um piloto disso, deixa eu fazer um piloto daquilo, deixa eu aprender a fazer isso. E os caras sempre olhando torto. Aí a oportunidade apareceu na Olimpíada, né? 2016. Sim, aqui no Rio. Um programa que ninguém queria fazer, de madrugada, ao vivo. De 11h30 até 7h da manhã. O Batista, deixa eu fazer. O cara falou, vocês nunca apresentaram nada? Como é que você falou? Eu falei, ninguém quer fazer isso. E aí apareceu a oportunidade, os caras falaram, tá bom, tá bom. Aí me deixaram fazer, gostaram. Aí me deram o Troca de Passos pra apresentar. E aí eu fiquei um ano e meio à frente do Troca de Passos. Aí a Globo pediu pra eu vir pra ficar nos jogos específicos da Globo, né? Aí não dá pra apresentar o Troca de Passos todo dia. Mas aí tem novidade, ano que vem pode ter um programa aí semanal. De vez em quando eu também faço as apresentações do Troca em jogos importantes, mas do local. Sim, comenta os jogos também. Eu lembro que você comentou no jogo da Copa, mas você falou que o Cristiano Ronaldo era bonito. Eu fiquei muito feliz, velho. Nossa, eu me senti muito representando. Eu falei, cara, o Roger é muito meu parceiro mesmo. O Molo falou que ele é lindo pra caralho. Então vamos pro desafio então, Roger. Vamos lá? Fechou? Vambora. O desafio é o sim. Mas isso é sacanagem, né? Porque você chegou mais cedo, tava aquecendo, tem... Todo mundo... Mas, mano, você chegou mais cedo... Eu não sei se eu tenho mais força pra bater na bola. Mas você chegou mais cedo uns 20 anos de futebol, entendeu? Por isso mesmo. E aí? Não, aí é que tá... E alguma musculatura que não aguenta mais bater? Mano, eu piso numa cama e eu já tô tremendo só de estar aqui no gramado, velho. Você já tá acostumado. Assim, aí você sabe se você encara como clássico ou se você encara como... Como um jogo pegado, né? Contra um dedo contra o Banguzinho, 4 horas da tarde, moça bonita. O desafio é travessão do meio de campo. O Roger fez um baita de um golaço no Morumbi em 2002, de trivela. Mano, é impressionante aquele gol. Você pensou nisso quando você foi jogar contra o Rogério? Tipo, você falou, mano, se ele moscar eu vou fazer isso. Não, são lances que acontecem na hora, né? O jogador tem que ter a percepção de espaço e saber contra quem você tá jogando. Ele saiu pra comemorar o gol dele lá, a bola já tava no meio e eu pedindo pro cara, toca, toca, logo tá sem goleiro. Tinha um jogador, se eu não me engano, era o França. Tava marcando aqui, não deixando sair. Aí tocaram pra mim e ainda tive que driblar, só que eu driblei pro lado errado. Fui burro. Você driblou pra direita. Eu driblei pra minha direita. Falei, cara, e agora? Falei, ah, vou meter uma rosca aqui, não sei se ela vai chegar. E ela chegou. Não, mas chegou muito mais pra veta. Eu tinha que ter driblado pro outro lado, né? Pra esquerda pra eu bater melhor nela. Que louco, animal, mano. Vamos ver o que eu tenho que fazer aqui agora. Vambora. É que assim, o gol vai rolar, tem a pontuação que é 10 pontos, mas se acertar o travessão, que é o objetivo mesmo, aí vale 50 pontos. E aí com a perna ruim, aí dobra a pontuação. Aí vale 20 e 100. Isso, 20 e 100. Mas aqui a gente tem um grande desafio. Vem cá. Que a gente não ia trazer qualquer goleiro aqui pro Maracanã, então trouxe uma gazão. Show. Queria falar dos meus lances no Maracanã também. Quais são? Teve um show do Thiaguinho aqui, irmão. Loura. Loura o dobro do meu tamanho. Não é só o Roger que tem lance bonito, não. É, né? Tá valendo mais, né? Tá valendo mais? De repente eu troco. Dá pra trocar um lancezinho. É verdade, né? Você pegou umas famosas. Não peguei ninguém. Vamos jogar bola. Vamos jogar, cara. Tem muito mais famosa que o pessoal não sabe. Do que de mim? É, não. Se não sabe não é pra saber, né? É, mas tem... Não sei. Vamos jogar, cara. Vamos jogar. Vamos jogar. Vamos jogar. Vamos jogar. Então beleza, Roger. A gente colocou o Magal ali, como vocês estão vendo na imagem. Ele tá na linha da pequena área. Pra ser um gol de cobertura, né? Então tipo, ele tá ali pra atrapalhar mesmo. A bola tem que entrar por cima dele. Quem começa? Eu ou você? Pode começar. Fechou. Magal, em cima da pequena área, pode dar mais dois passos pra trás. Aí pode botar a mão, hein? Eu já vi que a bola dele vai morrendinho, igual o Sabiá. Só aí, só o gol precisa fazer. Só. Não vou focar no travessão. Então beleza. Nada! Nada! Porra! A bola saiu voando, hein? Beleza, o primeiro chute tá bom. Não me lesionei, já tô feliz pra caralho. Vamos, Roger. Quero ver. Tá valendo? Vai. Nada, fora, 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 fora. Tchau! Sou eu, sou eu, sou eu. Não abro não. Tranquilo. Pô, não posso tremer pro Magal, né? Tá lá, tá lá, tá lá! Ai! Caralho, entrou mesmo. Ô, goleiro, pode esticar o braço, hein? Pode! Não vai nela, vai nela! Volta, volta, volta! Não valeu! Poxa, você não sabe que podia pegar? Ah lá! Ué! Não, lógico que pode pegar, velho! Não, volta! Que volta o quê? Lógico que volta! 10x0, mano! Eu sabia que podia pegar! Não, mas nem o diga! Ali, parado, pegava essa bola! Você só não pode ir pra trás, Magal! 10x0 hoje! Olha que placar bonito! Tô em casa, né, Maracanã, moleque! Vamos, Magal! Ah não, ele foi pra trás e pegou! Não, Magal! Não pode entrar na pequena área! 10x10, tá? Não, que 10x10! Não é 10x10! Mas não foi igual não, vai de novo! 10x10! Não, não, não! A gente vai treta, Roger! Não, não, não! A gente vai treta, Roger! 1x0 ou 10x10! Pô, então volta o teu! É brincadeira, tá bom! 10x10, então! Olha lá! Olha o travecalho! Nada, nada, nada! Vamos, Roger! Nada! Vai ser nada! Eita, porra! Depois eu vou ficar lá de cima cornetando os caras que eles erram, parça! Bom, vamos lá! Meu quarto chute! Minhaca, nada! Fora, já vi! Ai, velho! Eu avisei antes, cara! Avisou o quê? Que ia fora! Então vai, vou fazer a mesma coisa! Olha lá, nem no gol! Nem no gol! É isso, Magal! Bom, quinto chute! 10x10 com asterisco, né? Tô falando que a idade pesa! Não tem mais potência nenhuma! Chute de brococho! Out! De novo! Garoto! Que coisa linda! Eu amo esse estádio! Meu Deus! Que isso, Roger? Tem que treinar o olho! A perna tá ficando cansada e a vista também tá cansada, moleque! 60x10! Out! De novo! Aaaaaaah! Garoto! Aaaaaah! Aaaaaah! Caralho! Opa! Caralho! Bom, Roger, senão vai ser a direitinha que vai decidir pro seu irmão! É, a direita não vai dar isso! É, então! Mas foi a ideia tua! Tô tão tranquilo! Tô tão tranquilo! Errou! Nossa senhora! Ai! Nossa senhora! A potência! Ai! Ó, tô avisando, hein! Se eu fizer de esquerda, eu tiro a roupa, hein! Aaaaaaah! Putz! Opa! Não, mas foi melhor do que eu achei que ir! Que que é isso, velho? Foi melhor, cara! Que horror, mano! Roger, tá 60x10 pra mim, irmão! Não sei se tá na tela aí, mas é importante lembrar! Pô, você não conseguiu com a esquerda! É isso, mano! Será, moleque? Que o Maracanã vai virar minha casa, meu quintal, ganhando o pet porque é do Roger, porra! Pode! Porra! Vai, Magal! Vai, Roger! Uuuuh! Igual o tempo! É muito tempo! É foda, né? Não dá nem pra eu saber o que que eu fiz errado no primeiro! Que não vai adiantar nada no segundo! Não sei correr pra banho, então foda-se! Vai! Tá batendo direitinho, cara! Não tá ruim, não! Que isso! Olha onde a bola foi, mano! Não tá, cara! Sou um milagre agora! Não, eu ainda vou ser parceiro! Vai, vai me dar uma segunda chance? Vamos, vamos, vamos! Aí é bom! Vamos, mais... Três! Três! Tá, mas contando essa! Então eu tenho mais duas, você tem mais três com essa! Com a ruim ou com a boa? Vamos essa com a ruim! Não, eu falei três com a boa! Não, vamos duas com a boa! Tá bom! Não vai! Não vai chutar a câmera, cara aí! Ó! Magal! Não vai! Não vai! Não vai! A light! N Magal! Magal! Pô, Magal, como é que você consegue frangar com uma bola dessa? Ah, com a perna ruim foi lá, garoto. Então tá 60 a 30. Como eu sou parceiro, vamos voltar pra perna boa. Vamos mais duas. Não, mais três da perna boa, pô. Mas ele é bandido, né? É bandido, né? Então tá bom. É porque tá legal também, né? Tá da hora brincar, não vou negar. Ai! Então, aí tá vendo? Eu tava goleando o Roger. Mas só que aí se ele me acerta o travessão agora, ele já vira pra caralho, vai virar 80. Mas não vai nem ser gol. Lembrando que o gol vale 10 aí. Que é perna boa. Ixi! Ai, meu Deus! Ai! Mano, que porra de bola que foi essa? A bola foi no escanteio. Voltou, quase foi no travessão. Mudei a batida, tu viu que eu mudei a batida. Não tava pegando ela aqui ó... Fu! Tá na hora de eu acertar. Vai. Que bonito. Olha só! Ai, 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 ai. Porra! Porra! Eu já saí comemorando, irmão! Que isso? Que dia foda! Que bonito, olha só! Porra! Que bonito, olha só! Meu Deus! Essa estádia aqui, olha, tem alguma coisa mesmo. Não sei explicar o que é. Vai ficar três anos sem comer ninguém. Se ganhar de vida, o pé é difícil. Três anos sem comer ninguém. Então, olha, estava 60 a 30, agora está 110 a 30. Pode sair do meu caminho aqui, que ainda tem chance? Viva! Está perdendo a linha. Oh, oh! Está perdendo a linha. Aqui não! Mano, essa eu vou sem olhar, viado. Vou acertar o travessão sem olhar. Essa eu vou sem olhar, viado. Nada. Fora. Foi pé. Último chute do Roger. Para tentar recriar aquele gol, para provar que não foi cagado, ou provar muito que foi cagado, ele vai de três dedos. Se você fizer o gol de três dedos, empata. Então vamos lá. A gente vai para a alternada. Caralho! Eu estou muito macho, irmão! Porra! Magal, é só essa, irmão! Vai para a linha da pequena área, besta! A chance dela ir lá ou lá é gigante. Por isso que eu já negociei. Ah, não voltou! Vai continuar tentando, não vai acertar. Filha da puta! Maracanã! Eu te amo! Você é minha nova casa, amém? Yes! Aqui não, irmão! Aqui não! Não tem bola nenhuma lá! É isso! Bom, final de desafio. Culpa dele! Culpa dele? Interferiu emocionalmente no jogo. Estou aqui para isso, irmão. É lógico. Está aqui, você e o Fred. E outra coisa, não foi do meio campo. Foi da linha da... Eu estou acostumado lá atrás. Tá bom, Roger. Mano, fala, perdi, velho. Mas perdi. É isso, tá bom. É só isso. Então, mano, avisei antes da gravação que quem pede paga um castigo. Não! Avisei sim! Não! Avisei sim quem pede... Mas qual é o castigo? Castigo, além de ser um castigo, é uma homenagem. Joga aí, caveiro. Olha só! Uma chinelada, Roger! Não cabe em mim. Está muito grande. Uma vacina chinelada. Aonde? Aonde você quiser, velho. Aonde eu quiser? É. No Macau. No Macau. No Macau. É que na bunda ia ser mais legal, mano. Mais na bunda? É, porra. Se o Macau levar, eu libero. Que porra que é isso? Macau. Eu sei, tu já levei muito nessa vida. É isso mesmo. Então, beleza. Então, vamos primeiro, Macauzão. Show. Puta que pariu. Tu não está malhando não, né? Que isso, cara? É? Não, mas é muito mais. Se prepara. Eu vou chegar em casa com uma chinelada marcada. Depois de 40 anos. Depois de velho, cara. Marca aqui, ó. Como é que eu vou tomar banho, cara? Ó, o microfone está aqui. Puxa ele para o lado. Não, bate em cima mesmo. Ele quer roubar até no castigo, cara. Não, dá para ver. Porra. Está aí, né, Roger? Ê, lê, lê. Calma aí, cara. Olha lá, o pessoal está ansioso. Quem diria aí, Brasil? Quem diria aí, Brasil? Quem vai? Trancou? Trancou? Lógico. Dá logo. Que isso, porra? Ah, eu não gosto da gente, não. Caralho. Não gosto da gente, não. Vixe que é amigo, né, amigo, não. Que traíra. Os caras... Que porra é essa? Três anos sem comer ninguém. Já joguei, meu. Magalzão. Mais três aqui. Mais três também, Magal. Vai. Obrigado, irmão. Valeu. Sigam o Magalzão. Obrigado, irmão. Valeu. Sigam o Magalzão. O Magalzão no Instagram. Se inscrevam no Porta dos Fundos, né? Se inscrevam no Porta dos Fundos. Exatamente no meu canal também, por favor. Exatamente. Menos no Porta. Não precisa se inscrever no Porta. Tem muitos seguidores lá. Vai pro meu canal, Magalzão Show. Isso. Se você é inscrito do Porta, sai. Sai. E vem pro dele. É isso, mano. Então obrigado, irmão. Valeu, cara. Satisfação. Roger, obrigado, irmão. Da hora demais, mano. Me diverti pra caramba. E, mano... Valeu, moleque. Prazer ser seu amigo e não gravar contigo foi muito louco. Já deu pra ver que eu tô velho mesmo. Já não tenho uma potência pra nada. Mas, irmão, se quiser falar sobre suas redes sociais, os programas que você faz... Tá ligado aí na Globo, no Sport TV. Faço jogos, transmissões ao vivo da Globo. Faço troca de passos também de vez em quando em jogos importantes. ArrobaRogerFlores é o meu... Instagram. Só rede social. Manada. Fechou. Não sou... Influencer. É nóis. Tamo junto. Clica no like, se inscreve no canal. Bem na hora do helicóptero. É isso. Valeu. Tchau. Maracanã... Pera. Mais importante de todos. Ai, viada. Sim, legal. Sai. Mais importante de todos. Maracanã, muito obrigado. Vocês deixaram a gente muito à vontade. Pô, um sonho. Gravar um desafio aqui. A gente vai querer voltar muitas outras vezes. Então, sigam o Maracanã nas redes sociais que estão aparecendo aqui. Fechou? É nóis. Tamo junto. Yes. Rio. É nóis pra caralho.